Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário Vino 11, ok? O Vince Officers, quem aqui já manja do inglês, já pegou, ok? Que é um fundo aí meus amigos de escritórios, fundo de tijolo, base 10, só o ouro da Bahia, né? Com menos de 10 reais você já consegue começar aqui a investir e todos os meses receber aí dividendos. Bons dividendos, inclusive com potencial aí no longo prazo de subir o dividendo e a cotação. Então com fundo de tijolo é muito interessante porque a gente tem duas maneiras aí de rentabilidade. Cotação que costuma evoluir no longo prazo e também dividendos que costuma ir reajustando. Como assim Lucas? Não entendi. Se você tem uma casa, você fica nela 10 anos pagando o mesmo valor de aluguel? Não fica. No longo prazo o aluguel vai subindo, não vai? Em fundo imobiliário acontece esse movimento também, guerreiro. Chega pra cá, inscreva-se no nosso canal aqui no cantinho que é de graça e não paga nada. E já clica no joinha pra poder deixar o seu gostei. Em caso de dúvidas ou sugestões, logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Meus amigos, a gente tem aqui que nos últimos 5 dias o vino vem subindo 31 centavos. 4,21 é a valorização e ele vem também. Além de divulgar e pagar a dividendo nos últimos 30 dias, leve queda de 8 centavos. Aquele investidor que teve um pouco mais aqui de tempo, nos últimos 6 meses, veio pegando uma queda. O fundo vem sofrendo nos últimos 6 meses, bem como nos últimos 12, também vem aqui em queda. Lembrando que houve, inclusive, o desdobramento durante este período. Como assim? Antigamente a cota era maior. Eles fizeram aqui esse desdobramento e reajustaram buscando promover liquidez. Quem sabe a cotação subia um pouco e eles pegavam mais dinheiro pra poder investir e diluir um pouco mais aí os riscos. Cotação aqui do fundo caindo 15%, mas vamos lá, daqui a pouco tem um relatório gerencial. O fundo pagou 74 centavos, quase 10% sobre a cotação atual. Se você pagou mais barato, seu dividendo pode ser um pouco maior, viu? Dá mais aqui de 10%. Se você pagou mais caro, seu dividendo vai ser inferior. Você recebeu mais dividendo do que queda? Não, ele não pagou aqui 1,39. Então ele caiu mais, né? Caiu mais aí do que ele pagou nos últimos 12 meses. É um fundo que tem um histórico ali desde 2019, como vocês podem ver, a gente puxa aqui, tá? No período máximo, de lá pra cá, queda de 4,99. Se ele pagou isso aí, meus amigos, em dividendos, infelizmente, né? Não consigo saber aqui agora. A gente tem que ver. Desce aqui lá embaixo, viu? O status invest mostra isso aqui pra gente. Vocês vão estar pegando o gráfico de proventos, viu? Ó, aqui no status invest, nessa parte aqui vocês vão ter o gráfico, viu? De dividendos, vocês vão agrupar por ano. Já tá tudo certinho. O primeiro ano, 7 centavos. Depois vem 88. 1,19 mais 81, mais 67 até o momento. Não dá, ok? Aqui, 5 reais em dividendos desde o começo. Porém, entretanto e todavia, você também, né, meus amigos, não pagou 12 reais o tempo inteiro, viu? Você começou aqui pagando o valor, você foi reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo durante este período aqui. Isso vai virando, tá? Um efeito muito legal. Então, sim, valeu a pena investir aqui no fundo, principalmente porque essa cotação de 8 reais, desde julho de 2022, que a gente tá nessa média, ó. Tendo aqui chance de reduzir o nosso preço médio. Este mês de dezembro, tá? Veja, dia 14, ontem aí ele pagou pra gente 5,8 centavos. Sobre a cotação atual, é um dividendo ok. Não é um dividendo incrível. Nossa, que... Não, não é isso não. É um dividendo ok. Ó, vamos lá para o relatório gerencial. O que o fundo traz aqui pra gente? Que, atualmente, ele tem aqui uma cota valor patrimonial de 10,85. Ou seja, ele está bem descontado. Inclusive, conta com 144 mil cotistas. Temos aqui o CNPJ pra você declarar seu impostinho de renda. Começou lá no final de 2019 o fundo, que é gerido pela Vinci e administrado aqui pela BRL Trust. Continuando, temos aqui mais alguns pontos, ó. E o de 9,6, 70% de contratos atípicos, tá? Gestor vem comentando aqui sobre os últimos movimentos do mercado, mercado macro. Bonitinho pra vocês. O que a gente tem que ficar de olho? Né? Atual e as ações gerais. O que mudou? No mês de novembro, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos de 5,8 centavos. O mesmo que ele vai estar pagando agora também em dezembro. Além disso, o fundo possui 2,7 centavos de reservinha. Famoso resultado acumulado não distribuído. A gestão continua estimando que o rendimento médio aqui de 5,8 a 6,6 centavos é aqui tranquilo até dezembro de 2023, que é inclusive o dividendo que ele pagou 5,8 mais uma vez. Então, de fato, aquele horror com o que ele vinha comentando. O fundo segue apresentando excelentes indicadores operacionais como taxa de ocupação acima de 95%, ou seja, ele não tem uma vacância muito grande em mais de dois anos com 100% de adimplência. Ou seja, o pessoal está alugando o fundo e o pessoal está pagando. O que é que está aqui faltando para poder melhorar um pouco mais? Ele alugar o restante. Se ele consegue alugar o restante, fica melhor ainda. O fundo, meus amigos, é composto aqui por 70% de contratos ativos, aqueles de longo prazo, cheio de cláusulas protetivas e a exposição máxima de contrato ativo é 5%. Fatores ali que contribuem para a qualidade de recebimento, segundo eles. Está aqui tudo bonitinho. Vamos visualizar o último relatório. A gente tem aqui por cota e por valores mesmo, por mil, bonitinho para vocês. Resultado, R$ 9,11 milhões por cota. O resultado financeiro do fundo foi negativo. E o resultado aqui recorrente, R$ 3,3 que deu R$ 4 centavos aqui por cota. Porém, ele pega uma reservinha gordura que ele tem e inteirou para poder pagar os R$ 5,8 centavos mais uma vez. Lucas, ele vai conseguir pagar no próximo mês também? Depende, viu? Depende. Se vier mais uma vez, se vier mais uma vez esse valor de R$ 4 centavos, ele consegue. Agora, se vier um pouco menos, aí a gente já tem que visualizar que tanto seria esse menos. Porém, o fundo está tendo uma receita abaixo. Então, esse resultado aí, esse dividendo de R$ 5,8 centavos, ele não é sustentável. Dividendo pode cair no longo prazo. Por isso, a cotação vem caindo. É aquela regra que eu falo para vocês. Não é lei, mas se cai dividendo, cai cotação. Como resolver o problema? Ele tem que reajustar. Tem que reajustar aqui os dividendos. Acontece que o fundo está tendo uma despesa considerável. Taxa de administração, despesa financeira pesada aqui de R$ 3,6 milhões. Receita financeira também está vindo aqui negativa. Então, é taxas e despesas que o fundo tem aqui que ter um controle maior. Se resolver essa questão e aumentar ali também o reajuste, repassando ali o aluguel um pouco maior, vai aumentar o valor do aluguel e também aumentar a ocupação um pouco mais, ele pode aumentar a receita e, consequentemente, manter o dividendo nessa linha. R$ 5,8 centavos para quem está pagando o valor aqui de R$ 7,78 por cota. É um dividendo ok? É, é um dividendo ok. Está em linha com o mercado. E o mais abaixo disso aí, cotação vai acompanhar, vai cair. Se o dividendo continuar caindo, vai cair cotação. Não se assustem se acontecer isso, porque é o que está dando aqui para poder avaliar. O fundo encerrou o mês com 144 mil cotistas. Valor de mercado R$ 630 milhões e a liquidez de R$ 1,3 milhões aqui também. Viu? Ó, carteira do fundo, tudo bonitinho para vocês. O principal ponto aqui que preocupa e está puxando, está salgando, são dívidas. As obrigações que o fundo tem, ele tem aqui R$ 5,7 milhões de dívida. E isso, meus amigos, gera gasto, gera custo, tem despesa. O juros está arrochando. Tem fundo que faz umas dívidas, às vezes, além do que ele consegue. Aí, no meio do caminho, tem problema, igual teve pandemia, pesou demais nesse segmento aqui de escritório e a dívida vai tirando dor de cabeça. Juros lá nas alturas, taxa de juros elevada, a corda aperta. É isso aqui que está arrochando o fundo. Viu? Ó, infelizmente, infelizmente o fundo está aqui com essa dívida muito grande. Quando ele resolver a situação aí, a gente vai ter um foda. Mas até o momento, olha aqui o tanto de obrigação que ele tem. IPCA mais 6, CDI mais 3,5. Essa aqui foi pesada mesmo. Porém, a maior foi aqui IPCA, viu, mais 6,9. Ele tem aqui um saldo de 361 milhões para poder pagar na sede da Globo, viu? 507 milhões é o total, como vocês podem ver aqui, é juros rolando, juros rolando. E o cronograma de pagamento para 2024 está pesado, 2025 está pesado. Quando que vai ficar leve? 2026, né, fica um pouco tranquilo, depois volta a aumentar. E a previsão é ele honrar com todos os compromissos até 2037. Durante isso aqui, olha só para vocês verem como é que é pesado. Juros e correção. Juros e correção. Inclusive, em 2026, ele vai pagar mais juros do que a própria dívida. Está vendo? É isso aqui que está pegando pesado. Esse é o principal ponto. Você tem que ficar de olho aqui no Vino 11. Segundo ponto, ocupação. Está bacana? Está, mas ele tem 4,9% de vacância. Se melhora isso aqui, já dá um fôlego. Já ajuda bastante aqui na receita do fundo. E na de implência, segue tranquilo. Isso aqui é muito bom. Tudo que ele está alugando, ele está recebendo. E logo abaixo, vocês vão ver aqui os contratos. Ele tem uma concentração em São Paulo e no Rio de Janeiro. São aí grandes centros, meus amigos, financeiros. E logo abaixo, ele vai mostrando agora todos os imóveis aqui do fundo. Nenhuma novidade, não vendeu nem comprou, não. Então, permanece aí a mesma questão do último relatório que eu mostrei para vocês já. Dividendo também segue a mesma coisa. 5,8 centavos. Em novembro, foi 6, 5,8 centavos. É o dividendo que ele pagou agora dia 14. Para quem tinha as cotas aqui até o dia 30 de novembro. Ficou com alguma dúvida? Deixem para a gente nos comentários. Esse é o Vino 11. Espero que vocês tenham compreendido qual é a situação do fundo. Por que é que ele está tendo esse impacto grande e que os juros estão arrochando. Mas vai aliviar um pouco mais com essa queda. Tanto da inflação, quanto da Selic. Vai dar uma controlada. A gente torce pelo melhor. Não torcemos aí nunca, meus amigos. Nunca. Pelo mal de nenhum nativo. Porque são famílias. Tem aí muita coisa envolvida no meio. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E deixe o seu gostei. Uma ótima semana. Bons investimentos. Um forte abraço. E até a próxima.